Eu ouvi dizer que São Paulo é a capital brasileira do futebol de rua, é isso mesmo? Então eu quero ouvir essa galera fazendo barulho, vamos cantar, vamos vibrar! A gente tem cinco! Começa a partida! Parou no desvio! Legal, de pé em pé! Fala! Gol! O time abre o placar! Fala! 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 Fala é bom! Fala! 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 Valendo de novo! Oh, tudo em livre! É gol! E pingou! Que jogada! Nova saída de bola! Desviou bem ali! Isso não se marca! Manda perto! Isso! Não erra! Ali! Que chance! Ele não aproveitou! Tá lá! Tirou onda! O jogo já recomeçou! Troca! Troca! Oi! Tô na bola! Tô na bola! Pega a bebe aqui! Tô na bola! Tô na bola! Tô na bola! Tô na bola! A minha carvô com a festa! Um desvio! É gol! Gol! Tudo empatado! Bola rolando de novo! Caixa! Gol! O time na frente agora, nova saída de bola. De vinte gols, e vinte gols, isso acaba. E para lá! Gol! 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 Trinta segundos para o primeiro tempo acabar. É de ver. Gol! Pode esforçar o técnico. O jogo já recomeçou. Tá bonita a troca de passes. E o Celeste? Gol! E afugou! Linda jogada! E gol! Demais! Saída de bola. Acenda a cinco. O primeiro tempo foi bem intenso, hein? Vamos para... Bola rolando de novo. O time precisa de bola em baixo. Bola rolando de novo. O time precisa de bola em baixo. Doooool! Um atingalão técnico. E temos bola rolando de novo. Desvio e ia para o gol. Liga jogada, que gol! Demais! O jogo já recomeçou. Paciência na esquerda. Vovor na bola. Gol! Gol! O time a sube à frente. Bola rolando de novo. Desliga o gol. Solta a bola. Gol! Gol! Que gol! Que jogada! E temos bola rolando de novo. Viva! Tirou onda! Nova saída de bola. Pegou a bola. Gol! Gol! Foi um canal técnico. Está valendo de novo. Isso! O que está fazendo? Espiou bem. Linda jogada! E gol! Demais! E recomeçam o jogo. Perdeu, meu! Eu tenho um peço! Vai, vai, vai! E dentro! Perdeu muito! E gol! Brincou a desabastar o gol! Bola rolando de novo. Bola rolando de novo. Passou a bola! É gol! E que gol! Que jogada! Outro gol! Olha a goiada ficando maior. E temos bola rolando de novo. E temos bola rolando de novo. É isso! Um minutinho só para o jogo acabar. Eu sou o Paté. Linda jogada! Que bom! Demais! O jogo já recomeçou. Um gol! 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 Está valendo de novo. Olha pra mim! Um gol! Um gol! Um gol! O Paulista não sabe fazer barulho ou não? Não quero ouvir! Será que o time diminui a diferença? O gol! O gol! Não! Esse canal técnico! Nossa saída de bola! O final é 10 segundos! O gol! Cinco! É gol! Será que nós já temos o placar final? Não!